Música Não para, pessoal! Mata essa jogou! Ei! Desculpa, hein? Tadinho do meu... Girando! Vem! 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 Não, você está plantado, Vem! Vamos girando! Não recua, Vem! As pernas, Vem! 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 Não viu! Não foi nada! Vem! 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 Vem, vem! — Vem! — Vem! — Vem, vem já! — vahi, verede! — Vem! Pô, tá bom pra pô! Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Isso. Agora você decola ele. Boa! Vamos entender, vamos! Levanta, bora. Que pé. Bora, bora. Vamos passar. Vem passar. Vamos, bora. Vamos, bora. Vamos, bora, bora. Vai se abriu na menor bora. Os mi. Vou chutar, tira, vou chutar, tira, tira, vou chutar essas pernas aí Tira, não fica parado Bora, não deu Segura o braço dele, legal Segura o braço dele, legal Vai subindo, só perca a esquerda, boa direita, laça o pé dele aí, atrapalha Sai daí, Cláudia Joveiro no chão, Lugão, joelho no chão, Lugão Vai, Jô, Lugão, joelho no chão, vai por trás, vai para dentro, vai para os pés, vai Lugão Vai, Lugão, olhando nas suas pernas Lugão, liga, Lugão Coloca... Pente! Pente! Lira de limites! Só... Tira! Ah! Bote! Hahahaha! Consegue o problema? A... Hum! O Luiz para a falta! Como? Falta, né! Coloca proibido, já tinha dado uma olé de madeira! Que que é isso? Vem! Azul, azul, com a primeira falta! Vem! Fugão, empurra o espaço, Fugão. Agora abaixa o Fugão. Vamos, Fugão! Vamos, Fugão! Vamos, Fugão! Tira! Tira, Fugão! Você fica parado, ele vai direcionar. Tira! Fugão! Escuta, Fugão! Tira, tira! Vai guarda, Fugão! Levanta a guarda! Tira, Fugão! Vai atacando, Fugão! Vamos, dois, pra cima, vai! Juta o espaço! Fugão! Faz a pegada, faz a pegada! Fugão! Fugão! Vermelho, vermelho, vermelho! Fugão! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri